Agora uma profecia. Ainda em 2018, um ou mais brasileiros vai ficar milionário. É a mega da virada, minha gente, que hoje, às 8 da noite, pode pagar até 280 milhões de reais. E segundo a Caixa Econômica Federal, são 13 mil lotéricas espalhadas por todo o Brasil. E nessa época, por conta das apostas, o movimento aumenta até 50%. Por isso, a gente veio aqui nessa unidade, em Jacaraípe, na Serra, para ouvir das pessoas o que você faria com todo esse dinheiro. Se Deus quiser, eu quitar minhas dívidas e depositar o resto para ver se eu ganho alguma coisa na caderneta. A minha intenção, se eu ganhar, é ajudar primeiro minhas irmãs menos favorecidas. Entendeu? E depois é ajudar muitas pessoas, porque eu já estou com 72 anos. Então, se eu ganhar esse dinheiro, eu vou ter que distribuir, né? Isso é muito dinheiro. É para ajudar muita gente. Ajudar muita gente, muita gente mesmo. E eu quero ficar com pouco, porque eu quero andar com a minha cabeça erguida, sem medo, sabe, da rua. Porque com muito dinheiro também a gente fica com medo de andar, né? Eu não sei, é lá quem vai, é lá quem vai falar. Eu me comando, não, não tenho nem ideia. Vou dividir com filhos, netos, todo mundo. Todo mundo. Se ganhar, pode ter certeza que todos também vão ganhar. Brasileiro é contas, né? Casa própria. É isso aí. Então, está dado o recado. Se você quer ficar milionário, tem até as 4 da tarde para vir até uma lotérica e fazer uma fezinha. Que é quando acaba o tempo para registrar as apostas que vão concorrer ao grande prêmio. E aí Abertura